Olá, apaixonado por pet! Hoje eu tô aqui com o Mike, essa coisa linda! E a gente vai estar falando sobre os olhos de quem quer ver e da palpação do carinho inconsciente. Vamos comigo? Se inscreve no canal, hein! Gente, eu venho falando de uma técnica, que é os olhos de quem quer ver. Como é que é isso, doutor? É que você olha os olhos do seu bebê. Olhe pro corpo de forma consciente. Lembra que você é o número 1, como um anjo da glácia, bebê. O médico veterinário vai estar lá de 6 em 6, anual, mas você tá todo dia olhando, você tá todo dia vendo ele. Então o que você tem que ver? Eu vou te dar um passo a passo, ó. Quando você estiver olhando, você olha pros olhinhos. Você vai pegar, ó, vai olhar, colocar a mão, vai ver. O normal é não ter nenhuma marquinha. Eu vou colocar aqui como que é um olho normal pra que você possa ver, ó. Você tá aqui, ó, você vai olhar. Ah, mas eu não sou médico. Você não precisa ser médico, você precisa ser pai. Pai bem orientado. Ó, o olhinho normal, você olha. Não tem nenhuma manchinha. Quando tem catarata vai estar uma marquinha branca. Quando tá vermelho demais, tá com alguma alteração. Ou tem alguma alteração na palpa. Você olhou um olhinho? Olhou o outro olhinho. É importante isso. Olha quantas vidas já foram salvas. Porque a pessoa, às vezes, viu o meu vídeo, eu fico muito grato. E foi atrás do médico veterinário porque tinha uma alteração na vista. E, às vezes, a alteração na vista é sinal de alguma doença séria. Como sinomose, parvovirose. Todas essas doenças levam a alteração de vista. Alguns tumores também na vista podem levar. Outra coisa, você deve olhar, ó. Chegou, viu o narizinho. Nariz de cachorro é sempre assim, ó. Molhadinho e brilhoso. Se tiver seco ou ressecado, a gente tem algum problema. E aí você não vai esperar o problema aumentar. Por que? Vou falar de novo, gente. Quando você chega a ver numa clínica ou numa veterinária, você já tá com o seu bebê já há muito tempo doente. Ele já marcou o nariz, já deu problema nos olhos, só que você não conseguiu ver. Então, eu tô aqui pra que você possa ver. Ver mesmo, né? Outra coisa que você tem que prestar muita atenção é na boca, né? Olhar, olhar a boca, olhar os dentinhos. Não pode estar com mau hálito. O cachorro não tem mau hálito, gente. Não é normal o cachorro ter mau hálito. Você tem que se lembrar sempre disso, vem? O dentinho tem que estar branquinho. Não pode ter tártaro. Tártaro são aquelas placas no dente. Então, se o seu cachorro tá com mau hálito ou tá cheio de placa no dente, não é legal. Você tem que procurar um médico veterinário. Porque essas placas tiram de 3 a 4 anos de vida dele. Então, você tem que ser um pai extremamente cuidadoso com a boca. E qual é que é o carinho consciente? Você tá fazendo carinho, ó. Você tá palpando ele. Você tá olhando o corpinho dele todo. Todo dia eu faço carinho nele, eu vou palpando, eu vou olhando, eu vou prestando atenção. Ah, não, doutor. Tem um nódulozinho. Tem um nódulozinho? Médico veterinário. Começou pequenininho, acabou o problema. Isso é o que a gente chama de prevenção. Isso é quando você sabe sobre os seus pets. Eu vou estar colocando aqui cada vez mais sobre anatomia, sobre fisiologia, sobre comunicação. O que seu cachorro, seu gato tá querendo falar pra você. E às vezes ele tá falando todo dia que ele tá com dor. Às vezes ele tá falando ali que tem alguma coisa incomodando e você não consegue ver. Por isso que você tem que estudar. Vem comigo que eu vou estar te ensinando. Hoje eu sou teu professor. Eu vi que eu ensinando algumas coisas da anatomia, sobre fisiologia, sobre cuidado, a gente acaba salvando vida junto. Porque você olha, leva o médico veterinário o mais rápido possível e a gente salva a vida do seu bebê. E eu fico feliz que minha missão é te ensinar a cuidar melhor do seu bebê pra que você possa se tornar um anjo na vida dele. Tá bom? E aí, curtiu o vídeo? Compartilhe e comente. Esse aqui é o Mike. Fala alguma coisa dele. Ele é muito gostoso e muito lindo. É um bebezinho ainda. A mãe dele tá aqui olhando pra gente. Ela tá aqui do lado. Ela tá expandida. Se você gostou desse vídeo, compartilha, comente lá embaixo. Quem sabe o seu comentário possa ser o próximo vídeo do canal. Meu nome é Dr. Bruno Chipterre. Seu médico veterinário apaixonado. Bofete aparece aqui, Mike. Dá um alô aqui, ó. Vem cá, dá um alô. Oi, fala assim. Oi, pessoal. Oi. E aí E aí E aí E aí